Arretados aqui no Youtube 3 jogos Tanto faz de foda-se Arretado Arretado Se eu digo arretado é porque é arretado Ah doidado 3 jogos perreira e tal Tô com o refei hoje E ele quer comentar vai Comenta aí Comentar o que meu? Foda-se É foda-se A vez é desse jeito Deixa eu ver o que tem aí embaixo Tem só um Enderman na minha cara Bacana Nunca olhe pra cara do Enderman Senão você se foge sozinho Aranha Bacana Bicho solto Só isso mesmo Pra quem vê o Episódio 1 É muito interessante ver o Episódio 1 Porque ele não vai saber de bosta O que nós estamos fazendo aqui agora Tá saindo o que hein? Tá saindo o que hein? Ei macane doido Ah foi mal Ó o Taka foi a mão no pé do vidro mesmo E agora ficou atracado Taka foi a mão no pé do vidro Andei mano Só tem mais uma madeira Só tem mais uma madeira Queimando Acho que é mais madeira Olha Quer comer carinha assada não? Eu comi a crua mesmo Carinha aqui e aqui ó Vai demora mais Demora mais pra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Safado Morri não Chupa Não morri Api velho que é nóis Opa peraí Porão do shopping Que que tem esse porão? Tem nada nesse porão Tá comendo aí meu mijo? E aí E aí E aí Olha que eu achei aqui embaixo Porra nenhuma Ó Tá E aí E aí vagabundo Tô te vendo viu Olha que eu achei Tô chegando Tô chegando Ai filho da... Não tô chegando mais não Filho da puta Deixa Deixa aqui em cima mano Tá bacana bicho safado vou te dar um peixinho aqui na sua cabeça comendo amigado colar na sua cabeça vou matar esse esqueleto ficar com o Arthur ali pra mim sério mesmo, vou pular é? ai tu tem peixe é por isso que o cara tava te seguindo e morri e morri ai tu não bateu pra me cair cadê a vez? não tem carne não viadinha ai merda eu vou morrer eu vou matar ele primeiro mesmo que eu morro tô um pouco deixando agora cheio de carne eu sou fodão o que foi? deu o boot foi ai safado dois, três foram mata, mata chega ai pra contar o seu rolé ih mano gostou? pra fortalecer o que mano? pra contar o seu rolé aqui do lado vamo lá vamo lá ei mano porra para disso ai cara tô morrendo aqui vamo dá um susto aqui agora olha que o zumbi tá lá creeper ei creeper vem aqui creeper é creeper aqui 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 ó pra boca pra boca caralho zumbi do caralho zumbi do caralho cadê cadê ele? cadê o zumbi tá se escondendo é mãe de filho de raparinha? é aparecimo aqui vixi dois esqueletos aqui puta que pariu você pode ir sozinho mano? tu vai fora eu vou sair fora daqui mano eita de dia leva isso pro sol ei ei esqueletos filhos de uma mãe ai safado sai do medo vai 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 cara ele tomou pra me devolver das coisas você pode ficar pode pode agora se for eu pegar eu tô preocupado de comer que me dá ei viado não é tu não é tô ligado mas não tem colagem não o que? tinha mais diário? e ai cadê ele? mas que eu sei de merda? eu e eu quero combate agora pra gente sair do gênero e sai bora combate é combate ei mano é uma festa pra nós mano corre pra nós primeiro sinal de zumbi tu sai correndo e ai que ele tá junto aqui compre seu bilhete olha o que foi? nessa porta tem alguma coisa olha ó em cartaz o que que tem em cartaz? destrói ah destrói é só destrói isso aqui ó porque não para uou 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 o Nancy meu personagem jeżeli não é sério mas olha que Sozinho eu tô aqui fora, cara. Eu tô aqui, menino. Fudeu, fudeu. Olha que droga. Quem tá com fogo em mim? Quem foi? Eu que não fui, eu tô. Cara, ei, mano. Nossa, tu me deu um susto, viu, mano? Eu tô aqui, menino. Vem aqui, esqueleto, filho de Romarinho. Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Trama de esqueleto. Ei, viu? Porra, te deu um susto de novo, mano. Caralho, tu viu isso aqui? Tem nada aí não, né? Fala que tá escura, mano. Vai na frente, qualquer sinal de bicho, tu se fode sozinho. Cuidado. Besteira. Não tem nada, mano. Vou voltar assim, não vai aparecer uma capeta aqui. Tem pouca pessoa aeroblada e ovo não escorre. Quem dera. Ei, escutou mais bicho. Tem mais bicho. Eita. Amanda. Pai de manga. É, ela dá pra reconhecer. Ela dá pra reconhecer essa voz de macho. Eu devo. A Amanda tem voz de macho, cara. Tô ligado. Eu devo. Que fome. Que fome. É, ela dá pra ir, mano. Tô gravando, mano. Que é isso? O que foi? Não tirou. Onde é que tu tá? Tô vendo. Onde é que tu tava doido? Tá aqui, é? Onde é que ele tampou, mano? Ai, caralho. Onde é que não? Oito. Parece que já matamos todo mundo. Epa. Nós matamos todo mundo. Tem mais que ficar nesse shopping. Uhuuu. O que foi? Chapé nosso. O terror. Chapé nosso. O terror. Chapé nosso. O que tem pra comprar aqui nesse shopping? Nada. Nós matamos tudo. O que tem pra comprar? Rapaz, eu acho que eu subi ele de novo. Ai. Que mais não, Dati. Tu tá seu caralho, mano. O que foi? Cadê ele? Agora tudo nosso. Tudo nosso. O... Nossa, eu te disse uma... Por que? Por que... Vou subir. Sobe, deixa aqui pra tu ver. Patrocina nós não, Patuvei. Não. Respeito, mano. Ah, vou dar o bairro pra puta aqui de todo mundo. Vamos. É sério. Vou dar o bairro pra puta aqui de todo mundo. Vou dar o bairro pra cima aí, ó. Ei, não, 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 não. Ah, chegou. Já cheguei aqui em cima. Valeu. Eu sei que eu não tenho aí. Eu vou subir. Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele um por cento é vagabundo. 10% é vagabundo. Ah, Vitor, gosta de quem mesmo? Não corre, hein? Ah, sei não. Quem é que gosta? Eu sei não. Acabou tendo vídeo aí, Vitor. Acabou tendo vídeo aí. Ah, safada, Vitor, pra sair, né? Não sei. Pra minas, pra saber, né? Se quiser tirar o rolo essa na quebrada aí. Ah, eu te vi lá no Renata. Foi pelo PR. Velas, velas, velas. Loja de imóveis, ó. Grande imóvel. Que isso aqui? Que? De carro, é? Ei, mano. Se arrombaram, mano. Tá comendo agora? Comendo? Então, galera. Acabou a série. Acabou, galera. Esse foi o vídeo. Epa! Esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo. Se gostou. Se inscreva no canal. E falou! Acabou. Acabou o vídeo, pô. Acabou o vídeo, pô. Fica.